O que é minha mãe? Está no escritório. Falando por telefone com a Renata. Ah, claro. Amanhã é o grande dia. Ah, ela está aí. A Renata concordou em levarmos vestido para o casamento. Como assim? Ela vai casar e não tem vestido? Bom, é que tudo foi tão de repente que não deu tempo dela sair para comprar um. Parece que onde ela mora não tem muito onde escolher. Não se preocupe, Regina. Amanhã, na primeira hora, antes de irmos, eu te acompanho para comprar o vestido para minha princesa. Obrigada, meu amor. Aliás, falando em casamento, eu vi no jornal que a Selena vai se casar. Você não disse nada. Ah, pois é. Eu também acabei de saber pelo jornal. Bom, mas ela deve ter te chamado para o casamento. Não, mas na verdade eu duvido que chame. Mas por quê? Porque nós não somos amigas há muito tempo. Bom, talvez te mande o convite mais tarde, não é? Sim, talvez mande. Deve mandar. Antes de vir para casa, eu passei para ver a minha irmã Constança. Você foi falar com ela? Sim. Mas eu não saberia dizer se as minhas palavras a fizeram voltar para a razão ou não. Por isso, quem sabe se ela vai com a gente amanhã à fazenda? Algum problema com a minha tia Constança? Sim. Levou para casa uma criancinha de uma das mulheres do Centro da Esperança. Isso não é permitido. Já está fazendo a sua mala? Estou. Amanhã nós vamos antes do meio-dia. E eu não quero esquecer nada. O Gonçalo veio falar comigo. E me fez ver que eu não tenho por que deixar de ir ao casamento da Renata. Isso quer dizer que você vem com a gente? Sim. Ok, perfeito. E já resolveu com quem vai deixar a menina? Não. Mas eu não penso em deixar. Do que você está falando, Constança? Você quer levar a menina para a fazenda? Sim. Ah, Constança. Pelo amor de Deus. Vê se entende o que está dizendo. Você não pode levar essa menina para lugar nenhum. Mas por que não? Quantas vezes mais eu vou ter que repetir para que você entenda, Constança? Essa menina não é sua filha. Além do mais, no aeroporto, no momento do embarque, no avião, vão te pedir uma identificação, a carteira de vacinação, certidão de nascimento, qualquer documento que comprove que esta menina é sua filha. Constança, você agora está indo longe demais. Então o que quer que eu faça? Eu não posso deixá-la aqui com uma enfermeira como você sugeriu. Ah, não? Não. E por que não? Com uma enfermeira capacitada não vai acontecer nada com a menina. E me desculpe, Constança, mas se a mãe dela não se importou nem um pouquinho em deixá-la com você sem te consultar, por que você não pode deixá-la com uma enfermeira? Porque eu me importo com ela. Então já está reconhecendo que essa mulher, a Corina, abandonou a menina? Não. Nós ainda não podemos dizer isso. Quer saber? Eu estou cansado de discutir sobre isso de novo e de novo e de novo e de novo. Faça o que você acha que deve fazer, Constança. Eu amanhã mesmo vou para a fazenda para o casamento da minha sobrinha. Alô? Oi, filhinha. Como está? Ocupadíssima. Pois eu espero que amanhã não esteja tão ocupada, porque eu preciso que venha me ver. Ah, eu não posso. Não começa com besteira, Roberta? O que eu posso fazer se amanhã nós vamos para a fazenda para o casamento da minha irmã? O quê? A Renata vai se casar? E com quem? Ah, com o marido dela, o Jerônimo. Não viu que tinham se divorciado? Por isso vai me desculpar, mas você vai ter que esperar até eu voltar. E vai todo mundo? Sim. Bom, acho que a minha tia Constança não vai. Ah, e não vai por quê? Ah, não me diga que ela voltou a brigar com o Honório. Uma coisa assim. Acontece que levou a filha de uma desconhecida para a casa dela. Já sabe que você tem que ser mãe. E parece que com essa menina ela está conseguindo. Não me diga. Bom, está bem. Assim que voltar, se comunica comigo, tá? Ficou claro, não é? Tá bem, mamãe. Tudo está saindo perfeito. Amanhã mesmo, a felicidade da Constança vai acabar. Constança. Eu estou aqui. É sua última palavra? É, eu já te falei. Bom, como eu te disse ontem, eu não quero mais discutir. Vamos. Até a volta, Constança. Se cuida. Tia. Acho que você está se enganando. Mas, bom, vamos sentir sua falta. Calma, meu amor, calma. Calma, tá tudo.